Tô procurando outras alternativas do que não o Reaper Mas o bagulho é se especializar num personagem mesmo, mano Então, mas eu já sou Deus de Reaper Os cara ficam bravos que eu sou Deus de Reaper Eu só jogo de porco e ponto, tá ligado? Os cara que joga o campeonato eles especializam em um personagem só, mano Eu tava vendo o campeonato com o Pedro lá, sei lá como é que a gente tava vendo junto Os malucos sempre comem o personagem Não, é que o meu público não gosta que eu jogue bem Eles querem ver eu me fudendo Então pode ser isso Ah não, mas isso é verdade mesmo Tem um outro mapa Eu não sei se é outra parte desse mesmo mapa Que tem uns tablets rodando Hearthstone, é muito engraçado Ah é, isso eu já vi já Não, tem um... O vídeo do Winston, ele tá jogando Hearthstone Ele tá jogando Hearthstone No outro vídeo lá do... Do... O cara da segurança tá jogando Hearthstone também, no tablet Bora time! Isso que maneiro, mano Que é bodybuilder, porra! Iiiiih! Iiiih! 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 Vai deles, vai deles Eu vou ficar colado em você, viado Tamo Ai, tá lá na frente já no existência É, eles tão fazendo... Defesa defensiva Ó, tem um portão Peguei, peguei, peguei Tomei Tomei, tomei um... Nossa, tomei um tirambaço A Tracy veio e já fugiu, né mano Eu vou comer ela? Ai, puta! Me fudeu, mano Eita porra Eita porra Vai pegar a vida não, sua piranha A vida é minha Não consegui reagir pra insturnar ela Merda O Hanzo tá aí O Hanzo tá na casinha na frente aqui, ó Ai, acabou a minha munição Quando eu me teleportei Vem, vem Ó, porcão, ó, porcão Junta nele, junta nele Cuida dele, Titinho Você não vai, não Porra, gente Porra, gente Porra, tá minha dafa Eles tão indo com dois porcos agora também, mano Boa Alguém roubou a minha aqui Tô magoado, né, velho É só... É só ter um reaper, mano O reaper contra o porco Corre, corre, corre Ih, tem torreta lá, tem torreta lá Aonde? Aonde? Aonde tá a torreta? Elevador, elevador No elevadorzinho, elevadorzinho Se eu ficar em pé aqui, eu tomo Eu tô atacando Ian, me cura aqui, Ian Pelo amor de Deus Bom, não Cuida deles, cuida deles Cuida deles, melhor Ah, o porco me puxou na hora Burra Caralho Que susto, velho Gente, eu tô mudando aqui de... Vai, pega o porco Ah, o porco me puxou Vai, vai, pega todo mundo junto Todo mundo aí Alguém faz backdoor lá Ah, soltou a batida Hum, que merda Tem dois porcos, puta merda Nossa Tô levantando da onde? Boa, boa, boa Boa, boa Hum, é o Lúcio aí na frente Ai, eu puxei Ah, que ódio dessa torreta Alguém estrói essa porra, mano Não tem ninguém de fora, não? Ah, eu fui Nossa, eu fui Opa, Tiv, você que tá de McCritz Olha essa torreta Ou castanha Ela tá naquele elevadorzinho Do lado objetivo lá, mano Que chata Aquele elevador grandão Lá, lá atrás? É É, tá no elevador Quase me fudir aqui Mas eu consegui descer ela Meu Deus Podia ter umas rodinhas no pé, né, velho Uns patinhos, sei lá Hora de acertar as cartas Ai, 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 ai Volta aí, volta É minha, é minha? Ah, não deu Se esconderam, se esconderam Vai, 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 agora Eu fiquei preso num bagulho do Jean Pratchy A Tracer atrás Porra, não levei ninguém? Entendi Tem uma torre lá em cima de novo Tem uma torre lá em cima de novo Ah, mano, caralho Eu odeio muito mal, velho Linda, caralho A torreta A torreta, a torreta tá em cima A torreta tá em cima, cuidado Ah, filha da puta O T e a porra da Tracer jogou Não dá nada A Tracer A Eva dia Olha essa torreta A torreta, velho Eu fui me teleportar atrás da torreta A torreta me matou um tiro Olha isso A Torbjorn é muito chato, mano O pior que acontece Torbjorn é o macaco e a Pharah, velho A gente tem nenhum dos dois Eu posso trocar, eu posso trocar. Vamos ver. Pharah segura o Torbjorn? É porque ela atira de longe de míssel. Ela atira uma bombinha de longe, é uma bombinha só se pegar uma hit. Na torreta é uma só? Pegar uma hit sim. Já era. Ó, destruí a torreta, destruí a torreta. Peguei o Lúcio. Tô no ponto, pegamos. Pegamos, pegamos. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Boa time, caralho. Ali! Ali! Entra aqui, entra aqui, vamos tomar essa porra logo. Boa caralho. Ó, três tá indo pela direita, três tá indo pela direita, cuida aí. Deixa ela tentar, se ela chegar eu estou no ela. Ela tá dando a volta, por trás da casa, por trás da casa, Yona. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar aqui. Tô aqui, tô aqui. Peguei o Lúcio, tô preso no bagulho do... Ai! Vai, vai. Atrás, três atrás, três atrás. Caralho! Ó, tem Torbjorn, tem Torbjorn no caminho aí, mano. Não vai pelo meio todo mundo não. Porcão, porcão! Porcão, porcão! Porcão lutado, porcão lutado. Correta de merda! Vai destruir, vai destruir, vai destruir a torre. Torbjorn tá minha daça aí no meio, mano. Ai, o... Nossa, soltou a vadia da Mercer deles. Não, foi nosso, foi nosso. Ah, foi nossas contas. Ah, soltou. Ele veio um porcão em cima, ele veio um porcão em cima. Tem uma torre lá no fundo, eu vou tentar levar, peraí. Empurra, empurra, empurra. Ele veio a torre, ele veio a torre. Ele veio a torre, ele veio a torre. Ele veio a torre. Boa, caralho. Boa, Lud. Boa, Lud. Linda. Vamos, time. Atrás, três atrás, três atrás. Ó lá que eu... Correu. Correu? Correu? Não, tá aqui. Nossa! Meu Deus! Ai, eu não matei a tela. Torbjorn, Torbjorn, na porta. Calculei errado a hora de dar o strafe, mano. Que idiota, olha isso. Olha, mano. Que vergonha tanto de mim. Pote. Pra torreta. Nossa. Que vergonha tanto de mim. Que que é? Eu bati no x1 com o martelo. Mas o... Mas o porco ganha do martelo. É um pente só pra matar o martelo. Se pegar tudo na cabeça. É só você pular pra dentro do shield dele e ficar pulando atrás. Filha da puta, entrou o martelo na minha cabeça. Morreu. Ai, time, muito boa, time. Puta, é nosso? Diz que é nosso esse... Não, não é, não. Matei, matei caralho. Matei mitamente essa porra. Mitamente. Cadê, cadê o Lude? O Lude. Aqui, tô aqui. Onde é que tá a torre, onde é que tá a torre? Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Ah, peraí que eu tô fudido aqui. Não é possível isso. Ah, não deu pra pegar a torre não, mano. Peraí que eu já vou lá. Ah, eu consigo espaço pra pegar essa torre de longe também. Tentar lutar. Onde é que tá a torre? Tá lá no segundo andar. Em cima da entrada. É, em cima da entrada o carro. E o martelão tá protegendo lá, lá. Tem um negócio inacapado isso aqui. Hum, não dá. Tem bastion, velho. Tem bastion? Você vai bastion, fudão. Tem bastion, tem bastion. Olha, o martelão deles tá protegendo a torre, mano. O martelão deles tá na frente da torre, velho. Tem que tirar aquele martelão de lá. Tem que tirar aquele martelão de lá. Tem que tirar aquele martelão de lá. Tem que, mano... Tem que... Você não tá com ult não, Castanha? Manda a roda lá em cima? Tô. Ó a Tracer ali atrás. O martelão tá lá ainda. Nossa. Eu tirei o bastion do lugar. Ele tá no meio agora sem estar montado. Agora ele montou de novo. Montou não. Chupa! Caralho! Ah, outra torreta, mano. Que cara chato! Olha, tem duas torres. Caralho, linda. Ah, mas eu nasci no meio das duas torretas. Olha. Ah, as duas estão aqui no fundo. Nossa, achei que tava mais avançado. Não, não. Eles trocaram. Vão, 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 vão. Manda a roda, manda a roda, manda a roda. Se tiver roda. Tem um baixo avançado aí. Manda a roda naquele cantinho é triple kill, mano. Mano, macaco ou martelo? Forra destruída. Forra destruída. Martelo, martelo, Lud. Lúcio já era. A tracer, tracer. Ai, 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 ai. Tô levando, tô levando. Um bachão, um bachão vai me pegar. Meu Deus. Minha nossa senhora. Ah, me atordoou, alguma coisa me atordoou, nem sei o que é. Ó, a rodinha, a rodinha tá vindo, cuidado. É o martelo, ele que atordou. Nossa, como que eu não morri pra essa roda? Eu tanquei a roda. Foi na minha cara. Vamos lá, Chame. Tá muito bem. Ó, Lúcio do lado direito. Matei ele, matei ele. Deixa ele fugir, não. Eu não acertei um ult, mano. Tem um C4 aqui atrás. Tem um C4 aqui atrás. Tem um C4 aqui atrás, hein. Cuidado. Peguei o Lúcio, peguei o Lúcio. Sobe aí, Otri. Sobe aí. Pega esse cara aqui em cima. Pega esse C4 aqui em cima. Tem um 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 C4 aqui em cima. Atrás, atrás. Não é pro C4 aqui não, querido. É pro outro lado. Tomei o Snipeado, eu acho. Tem uma torre e um perto. É aqui ó, é aqui ó. É aqui ó. É só esconder atrás do carro. Tô empurrando, tô empurrando aqui ó. Preciso de ajuda. Ó, baixo tá lá no final, baixo tá lá no final. Vou tentar flanquear aqui pra pegar ele. Não tem torre. A Tracer atrás. A Tracer atrás de mim aqui, mano. Ai, na direita. Puta, eu ia flanquear ele muito lindo. A Tracer atrás. Alguém pega essa Tracer aí, mano. Eu tô tentando. Puxei. Tem um baixo lá no fundo. Se tiver roda, manda lá, o C4 aqui. Ah, o cara tá voltado, mano. Hum, o Markello lupou. O Markello lupou. Minha nota. Ajuda agora, mano. Ó, o Markello é loucão já. Ah, eu tentei usar, mas os cara me mataram antes. Falta pouco, falta bem pouco. Um minuto. Falta, gente. Vamos lá. Puta, vamos juntar as lutas. Vamos juntar todo mundo junto aí. O baixo lutou. Luta sozinho, não. Vamos juntar as lutas. Tô com o ult. Ai, nossa. Puta, quase destruí a torre dele lá, mano. Morri, morri, morri. Morri, morri. Puta, eu lutei bem na hora que o C4 lutou. Que o Faber já lutou. Eu lutei e o Markello veio, tipo, me levando, tá ligado. Ah, mano. 40 segundos. Ó, agora quem tem ult ofensivo, aguarda, mano. Solta tudo junto lá. Tá, eu tô com a minha guardada aqui. O cara adiantaram tudo aqui, ó. Não vai pelo meio, não. Não vai pelo meio, não. Pula na direita aqui, ó. O cara é esse cara vinho, do escudão vinho. Aí ele mata ele e... Tem caminho por aqui? Eu não sei, não. Vamos todo mundo atrás do escudo vinho. O Fracer tá aqui, não tá? Tem que avançar, tem que avançar, galera. Bora indo. Hora de acertar as contas. Vai, ulta agora, ulta agora, ulta agora. Quem tiver. Ah, o cara ultou em mim, não é? Ah, eu não tô. Vou matar ele, matei ele. Morreu, morreu, morreu. Vai, vai, vai. Três atrás do caminhão. Três atrás do caminhão, GG. Minha Nossa Senhora. Boa, caralho. Boa, caralho. Vamo, 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 destruetor. Vamo, 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 destruetor. Vamo, vamo, vamo. Linda, moleques. Nossa, caralho. Que que deu esse revive no final? Eu vou dar um beijo na boca. Caralho. O Iona é muito god, velho, com essa coisa. Caralho. Caralho. Esse foi o revive mais incrível que eu já tive, velho. Mas, pro azar dele, tinha a rodinha do castanha. Pra foder. Pra surpresa do castanhário. Oxi. O que que eu fiz? Nossa. Nossa. Pouba, kill como ninguém esse menino. Não é? Nossa, Yona. Nossa, 10 mil de cura realizada, caralho. Tô louco. Nem sabia que existia um número tão alto. Muito lindo, mano. Nossa, revive do Yona, meu Deus. MEU DEUS!